Essa é a defesa do Tricolor, no meio de campo 5 para Jailton, Esley 8, 7, Joilson com a número 10, Guaru para fazer a nação do Verdão do Norte, como gosta de ser chamado carinhosamente o Luverdense. Gabriel Leite no gol número 1, a defesa tem Raul Prata 2, Zé Roberto, capitão do torcedor e o árbitro autoriza a bola e está rolando, começa pela Copa do Brasil aqui no Presidente Vargas em Fortaleza, Fortaleza e Luverdense. Emoções para você aqui no Canal Campeão, tirou lá de trás o Raul Prata, a bola saiu, é lateral para o Fortaleza. Vai movimentar o Marinho Donizete, aí o Tozin, sinalizando, foi dúvida, como já contou aí o repórter Marcos Montenegro, sentiu dores nas costas no último treinamento realizado ontem aqui em Fortaleza, mas aí o campo. Foi para o jogo. Saída do time do Fortaleza com Léo Rodrigues. Este é Fabrício. Charles toca a bola no campo de defesa, o tricolor do Psy, Marinho Donizete. Avança, busca o ataque. Contativa de jogada lá na frente para o Assisinho, tira mais uma, o Rafael Prata. Aí a jogada perigosa lá pelo lado direito do Misael, vai chegar Tozin, consegue afastar o Charles. Recebe Léo Rodrigues. Aí o Joilson. Uma das novidades do técnico Hélio dos Anjos para o jogo de hoje. Marinho Donizete no apoio. Rolou na entrada da grande área. Disse que foi na bola. Apontou ali o Ítalo de Medeiros. Disse que foi legal o lance lá na frente. Eu tenho impressão que o Guaru não percebeu que a bola caiu na frente dele. Porque se ele tivesse percebido, dava para se levantar e seguir a jogada, né? É, faltou essa percepção ali na sequência do lance. A gente vai tirar essa dúvida já já e mostrar para vocês exatamente como aconteceu. Joilson ganhou a dividida, tentou o chute e bateu para fora. A primeira finalização do jogo aqui no Presidente Vargas em Fortaleza. Uma noite especial, uma noite importante para o futebol brasileiro. Aqui a festa do torcedor do Fortaleza. Vamos àquele lance. Aí o Guaru entrou, tentou passar ali entre dois adversários. E como disse o PC, né? Como percebeu Paulo César Noronha. Se ele levanta, ia ter uma boa condição de jogo. Ia ter uma sequência boa ali para o lance. Lembrando, diga. Talvez porque tenha uma precisão na cobrança de falta, o Guaru esperasse pela cobrança de falta, né? Então para ele era jogo também, digamos assim, a falta. Porque cobra bem o Guaru, hein? É, uma virtude aí, uma qualidade. Do camisa 10 do Fortaleza. Bom na bola parada, o Guaru. Edinho. Boa abertura de jogo do Edinho aqui na esquerda. Washington tentou o cruzamento. Bola bateu em... Fabrício foi para fora. É escanteio. E ainda hoje tem Taça Libertadores no Sport TV. A torcida atleticana vai lotar o Independência para empurrar o galo para cima do Newell's Old Boys. Claro, cobertura completa com a equipe do Sport TV. Rafael Tavares na cobrança do escanteio. De pé esquerdo ele levantou, a bola passa. Sai da área. Marinho Donizete domina, chuta para cima. Guaru tenta ajeitar de cabeça, a bola é tocada para trás. Max Carrasco trabalha. Bola recuada até o goleiro Gabriel Leite. É um duelo de 180 minutos. Dois jogos. A partir desta terceira fase, o jogo de volta é obrigatório. Indiferentemente das duas primeiras fases. Quando o visitante, no primeiro jogo, o visitante que vencia, o que vencesse por dois ou mais gols de diferença, eliminava o jogo da volta. A partir de agora não. Está impedido. Estava na frente ali o Assisinho. Sinalizou o assistente. Acusou Flávio Gomes Barroca o impedimento do Assisinho. Mais uma vez, para não deixar nenhuma dúvida. Estava muito na frente o Assisinho. O torcedor não para de apoiar aqui no PV. Não para também de enxergar, gente. A torcida continua chegando. Rafael Tavares. Raul Prata. Descola o cruzamento. Bola perigosa na área. Tira dali o Fabrício. Joilson. Voltou no chão. Saída boa. Saída aqui pela direita com o Léo Rodrigues. Acompanhado de perto por Washington. Largou no meio. Esley. Tentou a jogada com o Joilson. Recuperou ali o Luverdense. Mas aí já estava de novo no lance o Joilson. Esley. Clareou a jogada para o Marinho Donizete. Rafael Tavares é quem acompanha. Guaru passa. Dá opção ali para o Marinho Donizete. Marinho prende. Gira. Toca. Agora sim. Para o Guaru. Contra o Rafael Tavares. Voltou o Marinho Donizete para correr. Foi mais rápido no lance o Rafael Prata. que chutou em cima do Marinho Donizete. E ganhou um tiro de meta para o Luverdense. Passamos dos cinco minutos do primeiro tempo aqui em Fortaleza. Zero Fortaleza. Zero Luverdense. Sport TV. O canal campeão. Vivo 4G com o Plus da Vivo. Marinho foi para o chão. Pediu falta. O Ítalo não marcou. Sinalizou apenas lateral para o Fortaleza. Tesli. Pediu. Léo Rodrigues. Toque do João Wilson. Girou o Assisinho. É bom o Assisinho. Girou e bateu para o gol. Defesa do Gabriel Leite. Lance para levantar a torcida aqui no PV. Mais uma vez o chute. O giro e o chute numa bola rápida do Assisinho. Lateral para o Luverdense. Copa do Brasil ainda hoje no Sport TV 2 tem Asa e Flamengo a partir de nove e meia da noite. E daqui a pouquinho você vai ter informações do jogão de bola, da decisão para o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores. O Atlético que recebe hoje no Estádio Independência o Newell Sport Boys da Argentina. Jogo de volta. Aqui o Luverdense é quem chega. Foi travado na hora do chute o Rafael Tavares. Ele tentou agora de pé direito. Jogou em cima da marcação. Ainda Rafael Tavares. E é escanteio. O último toque foi do Marinho Donizete. E não permitiu o cruzamento do Rafael Tavares. Já chegou a área por ali o Capitão Zé Roberto. Aí o camisa 3 do Luverdense. Marcado de perto. Pelo também camisa 3. Só que do Fortaleza o Fabrício. Autorizada a cobrança. Está aí a batida. Léo Rodrigues é quem tira. Do bico da pequena área ele afasta o perigo. Ganhou o rebote o Luverdense. Bola do Misael. Gilson. Ainda ele tenta fugir da marcação. Faz o toque. Deixa de presente ali para o Wesley. Assisinho. Jôilson. Lá na frente tem o Guaru. Se mexe também o Juan. O passe foi mal feito. Lembra? Diga. Impressionante como o Hélio dos Anjos fica pedindo a todo o tempo que os jogadores peguem em cima do Luverdense. Ele quer cobrança de lateral do Luverdense. Tiro de metro. Todo mundo aqui no ataque. É pressão, né? Marcar a saída de bola ali. Pressionar o Luverdense. Sabe da importância de um bom resultado jogando em casa, pessoal. Olha o Hélio agitado aí. E o Hélio em entrevista esses dias ele falava que estava se inspirando no modelo da seleção brasileira do jogo contra a Espanha. Ele quer exatamente aquela pressão em cima da saída de bola do adversário para sufocar e na retomada chegar na cara do gol. É por isso que ele está gritando ali o tempo todo. Não é preciso só de disposição, mas sim um bom preparo físico, né? Para fazer essa pressão toda em cima do adversário. Bola do Guaru por cima! O toque para o gol não está valendo nada. O assistente está marcando uma irregularidade. Flávio Gomes Barroca marca uma irregularidade. Acho que ele marcou impedimento, né? Pela maneira que ele levantou ali a bandeira. Está voltando aí o Fabrício. A gente vai tirar a dúvida agora. Está na frente. Já vimos que está na frente o Fabrício. Vamos ver se vem para ele a bola. A viagem da bola é exatamente para o Fabrício que entra na jogada, vai para a disputa do lance. E aí acabou marcando corretamente o impedimento. Perfeito. Perfeita a marcação. Estava de olho no lance. E o Fabrício facilitou porque saiu muito antes, né? Ele saiu muito antes da cobrança. Se colocou em posição de impedimento e o bandeira mostrou que está atento. Vai subir o Fabrício. Estourou de cabeça ali o zagueiro. Do Fortaleza. Aí o Edinho. Chegou o Wesley. Bem no lance o Wesley. Tirou do Max Carrasco. Para o Guaru. Chega rápido. O time do Fortaleza arriscou. Chutou. Pegou o Assisinho no meio do caminho. Houve o desvio. É o escanteio. O Guaru tentou o gol. Chutou. A bola no meio do caminho. Achou o Assisinho. Outra vez para a galera mostrar que está junto com o time. Veja o chute de pé direito. O desvio. Bola que levou perigo contra o gol do Gabriel Leite que só torceu, né? Depois que a bola passou ele apenas torceu para a bola não entrar. Está bonito aqui o movimento do público. Já um grande público aqui no estádio Presidente Vargas. Escanteio cobrado. Cabeçada do Charles. A bola vai para fora. Vamos ver as opções no banco de reservas do Fortaleza. O técnico Hélio dos Anjos tem a sua disposição para o jogo de hoje. Nove jogadores no banco. Pode usar até doze jogadores no banco de reservas, né? Max, Romarinho, Carlinhos, Guilherme Lazzarone, Erivelton, Lúcio, Jackson, Calcaia, Jailson e Dico. São essas as opções do Fortaleza. Já já você vai ver quais são as opções do técnico Júnior Rocha. Faz o segundo jogo dele comandando o Luverdense, substituto do Robert Valdavino. Davino não teve um bom começo de Série C. Acabou demitido e o Júnior Rocha das divisões de base está interinamente comandando o Luverdense. Washington. O Rembrandt, diga, o Júnior Rocha que você falou aí estava nos times sub-19 e tem bastante identificação com o Luverdense porque foi atacante da equipe entre 2009 e 2011. Em 2009, inclusive, foi campeão e artilheiro do Campeonato Maturocense com oito gols. E ele encerrou a carreira faz pouco tempo, encerrou o ano passado com 31 anos pelo Rio Grandense lá do Sul. Até novo, né? Podia até ter jogado um pouco mais. Mas encerrou a carreira e já está aí com um belo de um desafio no comando do time principal do Luverdense. E a pressão funcionou. É o que o Hélio quer, né, Rembrandt? Rola para fora ali, ganhou o time do Fortaleza. Lateral cobrado, Esley. Avança o Fortaleza pelo lado esquerdo, tirou o Raul Prata. A Cizinho. Ainda ele, dois na marcação, dobrou a marcação para cima dele. Tira dali o Gilson. Falta em Jailton. Pegou o árbitro da partida. A bola saiu, agora não conseguiu o domínio o Marinho Donizete. Lateral para o Luverdense. Para chegar até aqui, o Luverdense passou por Tupi e Bahia. Fez os quatro jogos das duas primeiras fases. Dois na marcação ali para cima do Washington. Bola do Edinho. Jogou para a área, está impedido. Um movimento que fez ali o Rafael Tavares. Saiu da posição de impedimento para participar do lance. Bem marcado ali pelo Luiz Carlos Câmara Bezerra. Aqui não fica nenhuma dúvida, veja aí. A movimentação do camisa 10 do Luverdense, do Rafael Tavares. Bola do Fabrício. Léo Rodrigues. Saiu a bola. Bem à frente ali do técnico Hélio dos Anjos. Quem vai bater o lateral é o Edinho. Jogador experiente de 33 anos. Em muitos clubes na carreira. Vasco, Madureira, Paraná, Náutico, Vitória, Brasiliense, Novo Hamburgo. Teve um grande momento no time do Vasco. Lateral esquerdo, o Edinho. Aí o Misael. Acompanhado de perto pela marcação do Jailton. Ainda ele. Misael. Chegou no lance. O Charles chegou firme. Tão firme que sentiu. O pé direito. Essas vaias para o Misael aí. Se deve ao fato de ele ter sido jogador do Ceará por muito tempo. Aí a torcida não esquece, né? Claro. Vamos à informação. Era justamente isso que eu ia falar. Misael que jogou pelo Ceará. O rival do Fortaleza aqui. Bastante conhecido da torcida cearense. E no banco tem outro conhecido da torcida. Mas que atuou no Fortaleza. Que é o Tatu. Fez história aí no tetracampeonato estadual do Tricolor. Aliás, curiosidade, né? O Tatu fez o gol no tempo normal que levou a decisão para os pênaltis. E o Misael fez o gol nos pênaltis. Na disputa de pênaltis. O Fortaleza foi campeão. E o Misael perdeu o pênalti do Ceará. E os dois estão aí juntos, né? Curiosidades e informações. Tá aí o Misael. Atacante. Titular hoje do Luverdense. Para botar mais um na lista, o goleiro era o João Carlos, né? Era o PC. O João Carlos que defendia a meta lá do Fortaleza. Tá aí no gol o João Carlos, né? Léo Rodrigues. No apoio, o lateral, ouvindo ali do técnico Hélio dos Anjos, orientações. Assisinho. Saiu bem da marcação. Foi para cima. Entrou na área. Chegou na cobertura o Murilo. Lateral para o Fortaleza. Léo Rodrigues. Descolou o cruzamento. Bola fácil ali para o goleiro Gabriel Leite. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Você ouviu aí. Foi o incentivo e o elogio ali do técnico Hélio dos Anjos. Está aí o Marinho Donizete. E daqui a pouquinho a bola vai rolar no Independência, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Tem Atlético Mineiro, News, Old Boys. Semifinal da Taça Libertadores. A torcida atleticana certamente vai lotar o Independência para empurrar o Galo para cima do Newells. Depois de perder por 2 a 0 na Argentina, os mineiros vão precisar de 3 gols para seguirem direto para a decisão. Atlético e News, Old Boys. Na sequência da nossa partida, aqui no Sport TV, aqui no Canal Campeão. Corrembra. Diga. Palavras do Júnior Rocha. O Carrasco sai olhando para a bola. Manda ele olhar para o cara, para o companheiro, para dar o passo. Bola levantada na área. João Carlos acompanha. Tentou fazer a defesa. Falta nele. Vamos aproveitar essa parada para ver o banco de reservas. As opções do técnico Júnior Rocha. As reservas do time do Luverdense para o jogo desta noite. Lucas Frigieri, Vevé, Leandrinho, Samuel, Marcelo Maciel, Tatu e Ney Mineiro. São 7 jogadores à disposição do Júnior Rocha para o jogo aqui em Fortaleza. Na primeira fase, o Luverdense perdeu do Tupi por 1 a 0. Ganhou por 3 a 0 o jogo de volta em Lucas do Rio Verde. Na segunda fase, venceu o Bahia em Lucas do Rio Verde por 2 a 0. E perdeu em Salvador por 1 a 0. O saldo de gols levou a melhor. Raul Prata descolou o cruzamento. Charles exigiu de cabeça. A chance do Tozin furou. Furou legal ali o Washington. O Tozin estava mais à frente. O Washington tentou o sute. Veja de novo. O desvio de cabeça do Charles caía. Caía certinho ali para o pé dele. E acabou falhando. Lembra? Na hora da finalização. Daqui a pouquinho uma informação. Edinho. Misael fez um sinal ali para o Edinho. A bola foi tocada. Aí a bola do Washington para o Misael. Rafael Tavares. Tozin esticou a perna. Ela passou. Sport TV é o canal campeão. Super Conta Caixa Empresarial. Mais vantagens para a sua empresa. O jogo está parado. Ficou caído ali o Guaru. Aqui a torcida na expectativa. Mas está tudo bem com o camisa 10 do Fortaleza. Vamos à informação enquanto a gente está revendo o lance. Subiu demais ali o pé esquerdo do Rafael Tavares. Acabou pegando o Guaru. Diga. E ainda da furada. Quem gostou foi o goleiro João Carlos. Lembra? E aproveitar para fazer a correção. Na verdade o goleiro era o Fabiano. Louro também. Parecido com o João Carlos. Pegou o repórter. Mas só para confirmar, Rembrandt. O goleiro no tetracampeonato do Fortaleza era o Fabiano. Está crédito para o goleiro. Claro, né, Rembrandt. Legal. Está certo. Ô, Rembrandt. Diga, Marcos. Só complementando a informação. Isso não costuma acontecer com o Tozin, que é um dos goleadores da equipe. Um dos artilheiros da Copa do Brasil pelo Louverdense. Com dois gols junto com o Marcelo Maciel. E os detalhes, as informações aqui com os repórteres Marcos Montenegro e Alisson Oliveira. Fabrício. Joilson. Veja como marca forte também ali o Louverdense. Assisinho. Sempre com dois, três jogadores. No mínimo, dois jogadores marcando. Os jogadores do Fortaleza, percebe? Não tem time mais desconhecido, né, no país. Todo mundo conhece os detalhes dos outros. Olha, ele teve uma cotovelada aí, olha lá. Botou o cotovelo na frente. E o Assisinho mais baixinho foi com o rosto de encontro ao cotovelo do jogador. José Roberto. E ele ainda fez um sinal ali de positivo, não? Tudo bem? Pois é. Foi falta mesmo. É, para aliviar, né? É, deteu o cotovelo ali, em cima do Bandeira, né? O Bandeira não teve coragem ali de relatar ao árbitro. Mas o Assisinho também, além de todo mundo hoje estudar os adversários, que é o fato do Fortaleza ter enfrentado o Louverdense duas vezes no ano passado. E o Assisinho foi muito bem nesses dois jogos. Guaru, de pé esquerdo, bola na área. Viajou para a área do Louverdense e já saiu de lá. Tirou o Murilo. Completou o Edinho. Rafael Tavares para o Misael. Jogador de velocidade, aberto ali pelo lado direito. Fez o toque. Chamou para o jogo o Marques Carrasco. Raul Prata. Vem ao apoio, lateral direito, Raul Prata. Misael. Tabela com o Raul Prata. Chaves na marcação, ele tenta passar. Levou vantagem o Raul Prata. Preparou o cruzamento, levantou para a área. A chance, Tozin! 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 Perdeu a oportunidade mais clara do jogo até aqui. Toda a jogada para você curtir. Jogada do Raul Prata que levou vantagem no duelo com o Charles e cruzou. O Fabrício não alcançou para fazer o corte e Tozin perdeu uma grande chance, PC. Olha, o detalhe é que é a segunda vez que o Luverdez tem a chance do arremate exatamente no mesmo lugar. No mesmo lugar. Há uma falha de marcação ali. Na primeira vez o Tozin furou. Você lembra bem. Levou até vaia da torcida. E nessa agora ele errou o chute. Mas o Fortaleza deu mole duas vezes, hein? Teve duas boas chances o Luverdez. É Copa do Brasil aqui no Presidente Vargas. Está aí o Júnior Rocha pedindo calma ao técnico do Luverdez. Depois desse lance as palavras de Júnior Rocha. O que é que eu vou dizer? Pelo amor de Deus! Deve estar lembrando do tempo dele, né? De artilheiro pelo Luverdez. E aquela história, você joga fora de casa um jogo de Copa do Brasil. Onde o gol fora de casa tem um peso grande. Você não pode estar desperdiçando esse tipo de oportunidade na cara do gol. Bolão do Assisinho. Aqui na direita para o Joilson. Dominou legal. Joilson rolou para dentro da área. Guarude Costas ajeitou para o chute do Wesley. Foi travado. Tirou o Edinho. O rebote é do Luverdez. Que já tenta encaixar o contra-ataque. Quem puxa é Rafael Tavares. Tozinho. Lá na frente tem o Misael. A bola é para ele. É boa. Bola. Boa. Chegada outra vez do Luverdez. E o cruzamento. Fabrício. Duas vezes Fabrício para afastar o perigo. Começa a ceder espaços do time do Fortaleza. Guaru. Assisinho. Com o corpo ali, girou na frente do Gilson. Fez o toque no meio para o Joilson. De novo o Assisinho. Você vê que o Assisinho mudou de lado, né? A marcação estava forte demais do lado direito. Ele foi lá para o lado esquerdo para ver se foge dessa marcação. Léo. Fechou o de calcanhar para o Wesley. Joilson. Léo Rodrigues de novo. Saiu da marcação do Tuzinho. Olha bem a movimentação lá na frente. Tenta o passe. O bloqueio do Max Carrasco. Ainda Léo para o Marinho Donizete agora. Guaru. Desgarrou ali o Max Carrasco. Passe do Guaru. Forçou demais o lance. Marinho ia desistindo da jogada. Seguiu no lance. Não está valendo nada. O árbitro marcou ali uma falta. O empurrão do Marinho Donizete. Esporte V. O canal campeão. Quilômetros de vantagens. Ipiranga. Troque por passagens aéreas. No nosso intervalo aqui. No intervalo de Fortaleza e do Verdense. Vamos falar ao vivo com a equipe do Esporte V. Direto da Arena Independência. Com Luiz Carlos Júnior. E toda a equipe do Esporte V. Que está se preparando para a transmissão de logo mais. Na sequência de Fortaleza e do Verdense. Tem esse jogão entre Atlético Mineiro e News Old Boys. É decisão. De longe o chute do Wesley. Bola por cima do gol do Gabriel Leite. Mas você não pode perder as informações de Atlético Mineiro e News Old Boys. Vale uma vaga na final da Taça Libertadores. E claro, você acompanha tudo ao vivo em detalhes no Esporte V. Não tem pressa para reposição o time do Luverdense. Você viu ali nesse passeio da nossa câmera. No cantinho direito, na passagem. Você viu que tem um espaço grande. Vazio. É o espaço reservado ali ao torcedor do Luverdense. Está vazio, vazio. Caiu o Juan. Tentou o passe. Esticou bem a perna ali o Murilo. Ainda o Fortaleza, Joilson para o Juan. Deram espaço para ele. O passe para o Donizete. A chance, o chute cruzado. Murilo de cabeça vibrou muito o zagueiro do Luverdense. Conseguiu afastar o perigo. Veja mais uma vez. O chute cruzado. Chute forte. E a galera no clima, acompanhando de perto, vibrando com cada jogada, com cada detalhe do jogo, aqui no Presidente Vargas em Fortaleza. Guaru no escanteio. Quase 25 minutos deste primeiro tempo. Gabriel Leite. De soco. Tirou a bola da área. Bola que volta aqui para o Guaru. E encarou o Guaru. Tentou ali a caneta para cima do Zé Roberto. Pediu uma falta. A galera foi na dele. O juiz nada marcou. Raul Prata contra o Charles. Foi para o chão, Charles. Raul Prata levou vantagem outra vez. Impedimento. Fez aquele movimento característico. Saiu da posição A para a posição B. Estava na frente. Nenhuma reclamação do Misael. O assistente acusou. E aí, estava ou não estava? A hora do movimento. Você viu o lance. Um lance difícil. Ah, porque é no lance anterior. É o lance anterior. Esse lance aí não é o que ele marcou impedimento. Foi o lance anterior. João Wilson. Passou Léo Rodrigues. Ele prefere a jogada no meio. Para o Juan. Na entrada da área. Fez o passe. Assisinho se jogou ali. Para pegar a bola. Não alcançou. Isael. Disputa o lance. Melhor para o Jailton. Que jogou para cima. Fortaleza tem Jailton. João Wilson. E ainda tem o Jailson no banco. Vamos, Marinho. E agora sim o lance do impedimento. Estava assim. Na hora que partiu. Estava um pouquinho à frente ali o Misael. Muito bem aqui. Os dois assistentes. O Flávio Barroca e o Luiz Carlos Bezerra. Trabalha o Fortaleza. Lindo lance. Pelo lado esquerdo. Entrou na área. Foi para o chão. E o árbitro disse que foi na bola. Apontou ali. Mostrou para o Bacizinho que foi legal. E ele apontou e confundiu os zagueiros. Que pararam para reclamar a marcação da falta. Confundiu os zagueiros. A torcida. Quase nos confundiu também. Parecia que estava marcando o pênalti. E agora ele pegou uma falta. Do Zé Roberto. E vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo. Para o capitão do Luverdense. Era a falta que o Guaru queria, né, Rembrandt? É, o Guaru já chega por ali. Veja, o lance. A falta em cima do Wesley. Essa falta que a gente viu aí foi cometida pelo Max Carrasco. Eu agora fiquei na dúvida se o árbitro se confundiu. Ou se o Zé Roberto chegou para reclamar. O Ítalo Medeiros marcou a falta. Um bom momento para o Fortaleza. Para a cobrança do Guaru. Copa do Brasil ainda hoje no Sport TV 3. Tem craque de Goiás e Santos. A partir de 9h50 da noite. Noite de Copa do Brasil. E de Taça Libertadores no Canal Campeão. Fase 28 minutos do primeiro tempo. Segue 0 a 0. Preparado para a cobrança o Guaru. Também tem o Léo Rodrigues. É Guaru quem bate por cima do gol. Sport TV é o canal campeão. Dove Mancare protege sem irritar sua pele. O goleiro Gabriel Leite tenta atender um pedido aí do técnico Júnior Rocha depois de muito tempo. Porque o técnico pede para o Gabriel lançar o Rafael Tavares pelo lado esquerdo. E não o Misael pelo lado direito. Já que o Misael é mais baixo que o adversário. Gabriel Leite tenta acertar o tiro de meta aqui pelo lado esquerdo. Ruan tentou o passe para o Marinho Donizete. Chegou bem o Zé Roberto. E no nosso intervalo, no intervalo campeão, você vai curtir as emoções. E as informações lá do estádio Independência, Arena Independência, Belo Horizonte. Onde o Atlético Mineiro decide uma vaga para a final da Taça Libertadores contra o Newell's Old Boys. Luiz Carlos Júnior e toda a equipe do Sport TV em Belo Horizonte vai trazer para a gente as informações desse jogão. Dessa decisão que você vai acompanhar na sequência de Fortaleza e Luverdense. Fabrício vem buscar o Guaru. Misael é quem chega, fecha a porta para o Guaru. Ele faz o passe para o Marinho Donizete. Aqui o toque do Jailton para o Charles. Se observa agora, o Luverdense já espera o Fortaleza. A marcação toda dentro do seu campo de defesa. Joilson avança. Buscou a jogada com o Assisinho. Para o chão, falta nele. Você lembrou que o Assisinho foi destaque nos dois jogos contra o Luverdense na Série C do ano passado? Está aí nenhuma dúvida, né? Houve a falta. Tivemos dois confrontos bem interessantes, né? O Luverdense ganhou em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, por 2 a 0. E aqui nós tivemos um empate por 3 a 3. Um jogo de 6 gols. E foi um jogão, viu? Foi um jogo de casa cheia. Aliás, o Luverdense se ressente aí da ausência de dois jogadores que foram embora este ano. Mas fizeram uma grande campanha no passado. O Rubinho e o Carlos Alberto. Dois meio campistas que faziam a diferença naquele time. Que era treinado pelo Dado Cavalcante. Time que foi uma grande primeira fase no ano passado da Série C. Mas assim como o Fortaleza, apesar do grande campeonato, os dois acabaram ficando pelo caminho. Na fase de classificação, exterminado nas primeiras posições. O Fortaleza foi o líder da fase de classificação no grupo. Enquanto que o Luverdense ficou na segunda posição. O Vica era o técnico do Fortaleza. Esley passou pela bola, deixou uma cobrança para o Guaru que levantou para a área. Tirou dali o Tozinho. Guaru de novo. Ainda o Fortaleza. O Assisinho está fora do campo, esperando a autorização para voltar. E só para completar aí a informação, daqui a pouquinho, do ano passado ainda sobre o Luverdense e Fortaleza. O Fortaleza foi eliminado pelo Oeste. E o Luverdense caiu contra o Chapecoense. O Chapecoense. E os dois subiram. E os dois da chave do Fortaleza e do Vendente subiram. Foi o Icácio e o Paysandu que fizeram campanhas horrorosas na fase classificatória. Mas na hora do mata-mata foram mais eficientes. Assisinho. De volta ao jogo aí. O camisa 11 do Fortaleza. Que gira. Toca. Chamou aqui atrás o Guaru. Mais atrás ainda Esley. Já chutou uma de longe. Arriscou de novo. Agora bateu no Max Carrasco. Assisinho. Opção é Léo Rodrigues aqui na direita. Ele rolou para dentro da área. Juan. Girou. Bateu. Gabriel Leite. Se esforçou. Evitou o escanteio. Léo Rodrigues. Aproveitou bem o lance. Levantou. Tentou. Jogada para o Marinho Donizete. Juan. Toca de cabeça. A bola ficou dominada pelo goleiro Gabriel Leite. Momento de pressão aí do time do Fortaleza para cima do Luverdense. O Fortaleza tem mais posse de bola. Tem mais vontade ofensiva. Mas não consegue transformar isso em gol. Já o time do Luverdense se limita nesse momento do jogo a marcar. Mas quando tem a bola dominada e a capacidade de contra-atacar também leva perigo. Principalmente porque tem o velocista Misael e o oportunista Tozin lá dentro da área. Só que a dupla não conseguiu ainda furar a meta do goleiro João Carlos. Ali o Léo Rodrigues não se criou na frente do Edinho. Girou. Bateu. O Rembrandt tentou a ligação. Lá com o Tozin a bola saiu. Aqui a pouquinho a informação. O Fortaleza na primeira fase eliminou o Lusiania do Distrito Federal. Dois empates sem gols. Passou o sufoco. Ganhou nos pênaltis. Na segunda fase passou pelo Confiança. 1x1 em Aracaju e 4x0 aqui em Fortaleza. Aqui mesmo no PV. De goleada. No último jogo do Fortaleza na Copa do Brasil. Diga, Marcos. Lembra impressionante a bronca do técnico Júnior Rocha com o Max Carrasco. Há muito tempo o Júnior Rocha tem de corrigir o posicionamento do volante Max Carrasco. Está perdendo a paciência do técnico aqui na beira do campo. Aí o João Wilson. Juan se projeta. Bola do João Wilson na entrada da área. O corte de cabeça foi do Murilo. Vem brigar pela bola aqui. O Washington conseguiu tirar. Já chegava na pressão ali o Marinho Donizete. Você vê aí o Júnior Rocha. Ele quer disputa. Ele não quer que o jogador fuja da disputa. O recado foi direto para o Tozin. João Wilson recebeu com liberdade. João Wilson. Boa bola para o Léo Rodrigues. Chegou do lado direito. Fez o cruzamento. Bola por baixo. E a defesa do Gabriel Leite. Essa chegada do Fortaleza pelas duas laterais é até tranquila. Chega tocando a bola. Abre o espaço pelas laterais. Agora está pecando muito na última bola. E essa última bola está facilitando o trabalho do Gabriel e dos zagueiros. Nesse momento deixou a torcida assim. Silenciosa. Sentadinha. Caladinha. Amistoso de vôlei. E a seleção feminina de vôlei bicampeã olímpica recebe a Holanda em um amistoso em Maceió. Você acompanha nesta quinta-feira. Olha o chute. De longe arriscou Raul Prata no meio do globo à defesa do João Carlos. Não perca então Brasil e Holanda. Amistoso de vôlei. Nesta quinta, nove da noite ao vivo no Sport TV. Isael puxado ali por Esley. Falta para o Luverdense. Daqui a pouco informações de Atlético Mineiro e News Old Boys. Com Luiz Carlos Júnior e toda a equipe do Sport TV. Direto do Independência em Belo Horizonte. Semifinal da Taça Libertadores. Recebeu Washington Tuzinho. Entre dois foi desarmado. O jogador do Luverdense. Cometeu a falta na sequência do lance. A falta foi batida fora do lugar. Por isso que o árbitro está apitando ali. Para a nova cobrança. Olha como chegou ali na frente o Charles. E empurrado por Tosim. Bem perto do árbitro Potiguar. O Ítalo Medeiros de Azevedo. Que passou o fim de semana no Recife. Foi árbitro adicional nos dois jogos da Arena Pernambuco. Neste fim de semana. Náutico e Ponte Preta. E o clássico carioca, Botafogo e Fluminense. Trabalhou nas duas partidas como árbitro assistente adicional. Bola tocada de cabeça ali no meio. O Juan foi para a disputa. Agora na sequência falta em cima de Washington. Sport TV, o canal campeão. Novo ideia 2014. Divertido, versátil e completo. Bola do Max Carrasco na frente para o Rafael Tavares. Tenta se livrar da marcação do Léo Rodrigues. Ainda o Rafael Tavares. Desarmado. Ali no meio. Juan. Assisinho recebe. Recebe também a marcação. Mas consegue o toque para o Joilson. Escapou e tocou na frente para o Juan. A posição é boa. Levantou a torcida. Fez o cruzamento. O Guaru pediu uma falta. Pediu pênalti o Guaru. Ficou no chão. Estava pressionado. Marcado de perto pelo Zagueiro Murilo. O que será que houve no lance? E aí, a posição era legal ou não? Juan. Fez o cruzamento. E aí quando chegou, chegou também a marcação. Que atrapalhou o Guaru. Que chegava para finalizar. É uma boa chegada. Mais um. Aquele que eu falo, né? A chegada pelas laterais do campo é boa do time do Fortaleza. Agora o passo para o Joilson buscando o Juan. Se apresentou muito bem. Agora o cruzamento, mais uma vez, não foi aquele cruzamento perfeito, né? Que dá a condição para o atacante que vem de frente finalizar. Tentou ali de cabeça o Tozin. O último toque foi do Wesley. Max Carrasco. Não dominou o Max Carrasco. Na sequência deu sorte ali. Tirou a bola do Guaru. Raul Prata. Na marcação, Marinho Donizete. Levou a melhora ali em cima do Rafael Tavares. Vem para o contra-ataque agora do time do Fortaleza. Com o Assizinho sempre ele na ligação para o Juan. Da entrada da área. Bateu de pé direito. Jogou por cima do gol. Jogou lá na galera do Fortaleza. Mais uma vez a jogada. O passe foi bom. Chegou de bico. Do jeito que deu. Para ser mais rápido no lance, o atacante Juan. Veja como ele chega de frente. Bate de bico. A marcação chegava. Ele tentou o chute e mandou por cima do gol. Aquele passe perfeito para a conclusão do atacante que a gente reclamava foi dado agora pelo Assizinho. Aliás, recolheu a bola lá na intermediária. Se livrou do seu adversário. Viu a chegada do Juan e colocou no chamado ponto futuro. Faltou ao Juan um pouco mais de categoria para empurrar a bola para a rede. Se bem que chegou também na hora do chute ali acossado pelo zagueiro adversário. E ele não é de perder, viu, Rembrandt. O Juan estreou logo na estreia. Fez dois gols com a camisa do Fortaleza. E o Fortaleza que anunciou mais um atacante para o seu elenco, o Valdisson. Foi comemorada essa contratação pelo torcedor. Porque o Valdisson foi artilheiro da equipe na temporada passada. E o Valdisson, depois de uma rápida passagem pelo futebol coreano, está de volta ao Fortaleza para a festa do torcedor do Tricolor. Curiosamente, né, alguns jogadores brasileiros que vão para a China, para a Coreia do Sul, batem e voltam. E voltam rápido. Muitos não conseguem passar muito tempo na Ásia. Tem gente que não consegue se adaptar na Europa que dirá na Ásia, né. Pois é. O Valdisson é um desses casos. Está aí anunciada a volta do Valdisson. Para a festa do torcedor do Fortaleza. Previsão de apresentação para segunda-feira, né, já para o começo da semana que vem. Corre em branco. Sport TV é o canal campeão. Brama Zero. Sem álcool e gostosa como cerveja. Bola volta aqui para as mãos do João Carlos. Informação do Marcos Montenegro. Você falava aí do bate e volta de jogadores que vão para alguns países aí. O Tozinho, antes de chegar aqui ao Louverdense, estava no futebol japonês. Já está no futebol brasileiro, de volta, fazendo gol, né, pelo time do Louverdense. Essa Copa do Brasil já fez dois. Marcou na vitória sobre o Tupi por 3 a 0. E na vitória é sobre o Bahia por 2 a 0. Assisinho. Nunca se livrar da marcação. Já dobrou a marcação para cima dele. Max Carrasco foi quem chegou. É lateral para o Fortaleza. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo aqui no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O cruzamento da esquerda. Escanteio para o time do Tricolor. Tricolor do Psy. Que é um bairro aqui, né, da origem do Fortaleza. Do Tricolor. Um dos times fortes e tradicionais do futebol brasileiro, do futebol nordestino. Guaru. Escanteio, bola por cima. Charles tentou de cabeça desequilibrado ali pela marcação. Agora ficou com o Tozinho. Lançamento do Tozinho. A bola não passa. Esleys subiu bem para fazer o corte. Assisinho. Na entrada da grande área. Puxou bem, levou para o meio. Chegou Raul Prata. Washington disputa o lance. Fabrício é quem toca de cabeça. Léo Rodrigues. Robiou o Léo Rodrigues. Foi desarmado por Washington. A torcida ficou pedindo uma falta. Washington. Esleys. Fez bem ali a cobertura do Léo Rodrigues. E o técnico Léo dos Anjos se reclamando da falta. Dá demora também, viu, Rebran? Ele todo instante fica. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. O jogador do Lúvio 2 passou por cima da bola. Ainda não teve coragem de pegar para bater o lateral. Aí deixou louco, né? Aí enlouqueceu ainda mais o técnico Léo dos Anjos. Que já é agitado por natureza, né? É uma característica dele. Aquela agitação ali na área técnica. Bola para o Juan. Murilo chega na proteção. Bate de lado. É tão agitado quanto fala, né? Nossa. A entrevista coletiva dele. Pode preparar. Passa uma pergunta aí. Se fosse do tempo, nas fitas, né? Do gravador. Pode arrumar a fita aí. Pode arrumar a fita. Ia precisar de muitas. Marinho Donizete. Para cima do Raul Prata. Linda jogada do Marinho Donizete. Só que foi muito forte ali o cruzamento. Léo Rodrigues. Esleys. Aí o Camisa 8 jogou para a entrada da grande área. Tirou dali o Max. Voltou para o João Wilson. Na área, Marinho está impedido. Marinho Donizete estava na frente. Impedimento marcado. Zero. Fortaleza zero no Verdense. Eu fiquei na dúvida no primeiro momento do Marinho Donizete. Mas os dois estavam impedidos, de fato. Acertou. O Bandeirinha aqui está muito ligado, né? Mais um. Vamos até 46 minutos. E daqui a pouquinho no intervalo de Fortaleza e Luverdense. Tem as informações de Atlético Mineiro e News Old Boys. A gente falou que o Bandeirinha está ligado, então vamos falar o nome dele. É Flávio Gomes Barroca, né? Que é o Bandeira do lado de cá. O Luiz Carlos Câmara também, né? Está fazendo uma boa partida até aqui. Os dois estão acertando. Bom, teve um sinal ali do assistente agora. Ele se precipitou, né? Ele marcou a saída de bola antes da bola sair. Está saída na bola, está certo. E a revolta do Hélio dos Anjos. Ele está tão ligado que ele disse que a bola vai sair. Aí já levantou a bandeira. E saiu mesmo na sequência, viu? Coincidentemente, a bola na sequência saiu. Para a sorte dele. É. Você não pode perder, então, no intervalo de Fortaleza e Luverdense, as notícias de Atlético Mineiro e News Old Boys. Vale uma vaga na final da Taça Libertadores. O vencedor do confronto vai encarar o Olímpia do Paraguai. Bola por cima. Gabriel Leite, que bola perigosa. Passaram por ali o Fabrício, o Guaru e ninguém conseguiu desviar. Marinho Donizete. Ainda o Fortaleza, para cima da marcação. Marinho Donizete carregou, tocou na frente. Foi para o chão. O João, o árbitro estava em cima do lance, mandou seguir. Racizinho. Rolou para o Guaru. Tentou a jogada para dentro da área. O corte foi do Edinho. Léo Rodrigues pediu lateral. O árbitro está marcando o contrário. O assistente acompanhou. Para desespero de Hélio dos Anjos. Só um minuto! Só um minuto! Ele agora está reclamando que um minuto é pouco. Um minuto de acréscimo é pouco para o primeiro tempo. Vamos, Léo! Vamos, Léo! Lateral para o Fortaleza. Um minuto. A placa subiu. Eu acho até que ele tem razão na reclamação, porque tivemos entrada de carrinho em campo, tivemos paralisações. Agora, se ficar reclamando desse jeito, vai acabar expulso. É, pode não terminar o jogo ali à beira do campo, né? Gabriel Leite para o Raul Prata. Olha que bola perigosa. João Wilson aperta. Raul Prata jogou em cima da marcação. Ganhou o lateral. Já entramos no último minuto do primeiro tempo. Você curtindo as emoções da Copa do Brasil. Primeiro jogo da terceira fase entre Fortaleza e Luverdense. O jogo da volta está marcado por dia 18 deste mês. O estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Falta para o Fortaleza. Aí o Fabrício. Estava por ali. O Jailson deixou a cobrança. O Jailton deixou a cobrança para o Wesley. A cobrança não foi bem feita. E o árbitro aponta o centro do campo. Íntalo Medeiros de Azevedo encerra o primeiro tempo. Aqui no Presidente Vargas, em Fortaleza. Zero para o Fortaleza. Zero para o Luverdense. Foi este o resultado do primeiro tempo. Aqui no... Autoriza o árbitro. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Para Fortaleza. E Luverdense. Luverdense sem mudanças. Fortaleza também. Zero a zero o placar. Zero a zero. Zero a zero o placar do primeiro tempo ainda. Jailson. Pelo lado direito. A chegada do Fortaleza. O primeiro ataque do Fortaleza no segundo tempo. Juan dominou. Girou e bateu para a defesa do Gabriel Leite. A conversa do Hélio dos Anjos no vestiário, Rebran, foi a seguinte. Manter a pegada em cima. E quer o gol até os dez primeiros minutos. O Hélio dos Anjos quer o gol. Quer o gol no comecinho do segundo tempo. Só não ficou combinado com o Luverdense. Pois é. E os caras me lembrando do Garrincha aqui. Combinaram com o adversário, não? Bola de Iguaru para o Juan. Pode pintar então. Pode pintar o gol. Para fora. Juan teve a oportunidade. Era o que o Hélio dos Anjos, o técnico do Fortaleza, queria. A oportunidade apareceu. Está aí de novo o lance. Que furada do zagueirão, hein? Foi mal o Murilo. O Juan dominou com a perna esquerda. Veja mais uma vez. De pé esquerdo, ele arrumou para o pé direito, para o bom e bateu para fora, perdeu a chance. É, não se perde. Não precisou combinar, mas a chance teve, né? Mas parece até combinado que a furada ali foi suspeita, né? Que furada horrorosa aquela ali. Foi mal no lance lá o Murilo, né? Pessimamente. Mas o Juan também não foi diferente, né? Encheu o pé, fechou os olhos, mandou a bomba. A bola subiu demais. E o Fortaleza perdeu aí a grande oportunidade de fazer aquilo que o Hélio queria. Rebran. Raul Prata. O toque para trás. Bateu. Jogou lá na frente. Jogou no ataque o Zé Roberto. Está aí o Rafael Tavares. Para o Misael. Vai chegar Misael para o cruzamento. Fabrício fechou com ele. Diga. No vestiário do Luverdense, a ordem foi manter a pegada na marcação. E tomar muito cuidado com os contra-ataques rápidos do Fortaleza. Escanteio para o Luverdense. Que chega sem pressa. Rafael Tavares ajeita. Autorizou o árbitro. Está aí a cobrança. Bola cabeceada para o chão. Pegou o João Carlos. Bola perigosa. Foi sem força. Cabeçada. Facilitou a vida do goleiro do Fortaleza. Passe para o Guaru. Tenta descolar o lançamento. O Guaru. Deu certo. Assizinho. Assizinho. O Juan fechou. Acompanhou pelo meio. Foi fominha agora. Podia ter dado o passe. Era a melhor opção. O Juan sairia na cara do gol. Lateral. Movimentou o Fortaleza. Esley. Deixou para o Guaru. Ameaçou ali o toque de calcanhar. Ainda Guaru. Prende a bola. Misael na marcação. Falta de Misael. Os dois zagueiros do Fortaleza indo para a área, né, Rembrandt? Fabrício e Charles. Lá do direito de ataque. Para o time do Fortaleza. E além do Juan. E dos dois zagueiros. Tem por ali também. O Assizinho. Autorizada a cobrança. Batida do Guaru. Quem pintou lá dentro também foi o Jailton. Brigou pela bola. Sobra do Fortaleza. Guaru. Recebeu do João Wilson. Devolveu. Está aí o João Wilson. Levantou para a área. Cabeçada. Já não vale mais nada. Está marcado o impedimento. Do Fortaleza. Na sequência, você está vendo aí. Um, dois, três, quatro estavam impedidos, né? Na hora da bola levantada, dava para escolher. Dava para escolher um para abarcar o impedimento. Está bem. A arbitragem no quesito impedimento está bem embaixo até aqui. Na sequência de Fortaleza e Luverdense. Tem Taça Libertadores no Sport TV. A torcida atleticana vai lotar o Independência para empurrar o Galo para cima do Nilson. Old Boys. Você já viu a chegada do time argentino ao Independência? Vamos acompanhar também a chegada do Atlético Mineiro daqui a pouquinho. Imagens para você. É só ficar ligado. É só continuar ligado aqui no Sport TV. Você está curtindo a Copa do Brasil. Na sequência, tem a Taça Libertadores. A falta agora é para o time do Luverdense. O Verdão do Norte. Que chega pela primeira vez na terceira fase da Copa do Brasil. Autorizada a cobrança. Está aí a batida. Impedimento. O desvio foi do Juan. Mas o assistente estava marcando o impedimento. Esta é a terceira participação do Luverdense. Olha aí de novo o lance. Estava na frente o Tozinho. O Luverdense participou em 2009. Foi eliminado pelo Coritiba na primeira fase. E no ano passado caiu contra o Paraná Clube. Esta é a terceira participação do Luverdense. E chegando pela primeira vez aí. A terceira fase. Já o Fortaleza é um time tradicional. E 17 participações. Essa é a 18ª participação na Copa do Brasil. A melhor participação foi em 2001. Quando chegou às quartas de final. Aí mais uma chegada do Luverdense. O cruzamento para o Tozinho. Mergulhou para tocar de cabeça. Estava marcado por Charles. Mas foi mais esperto no lance. O atacante do Luverdense. Cabeceou a bola. Saiu à direita do gol do João Carlos. Mais uma vez o lance. Por trás agora a jogada. Por todos os ângulos para você acompanhar o lance. E nessa participação em 2001. O Fortaleza eliminou o Sampaio Correia Internacional Bahia. E foi eliminado pela ponte. A ponte preta. Assisinho. Na área. Chegou a marcação. Murilo. Depois do toque do Gilson. O Murilo despachou lá de dentro da área do Luverdense. O Charles. Daqui a pouquinho mais. Uma vez. Vamos dar uma passada pelo Independência. Estamos no clima. Daqui a pouco tem Atlético Mineiro. E News Old Boys. Marinho Donizete. Carrega para o meio. Faz o toque. A intenção dele era o passe para o Assisinho. No meio do caminho. Tirou o Max Carrasco. Agora o Guaru. Cometeu a falta no Rafael Tavares. Ficou a cobrança para o Murilo. Quase sete minutos de jogo no segundo tempo. O Luverdense vai mudar. Até o Gabriel Leite. Vai mexer daqui a pouco. O Verdão do Norte. Vai mexer pela primeira vez o Luverdense aqui no jogo. Tozinho. Melhor para o Fabrício. Saiu na moral ali o Fabrício. Esley. Girou. Marcado por três. Bola recuada. João Carlos. Andou para longe. Tocou de cabeça o Max Carrasco. Domina Esley. Está livre aqui. O Marinho Donizete recebe. Rafael Tavares marca a distância. Ele faz o toque para o Guaru. Marinho Donizete mais atrás com o Charles. Marinho Donizete. Lembra? Diga. Júnior Rocha vai colocar o Ney Mineiro. Mas preferiu segurar um pouquinho. Provavelmente deve tirar o Tozinho. Mas preferiu segurar um pouquinho para entrar o Ney Mineiro só depois mais tarde. Virada de jogo para o Marinho Donizete. Botou no chão. Rafael Tavares acompanha. Ainda Marinho Donizete. O último toque foi do Rafael Tavares. Marinho. Aí no detalhe. Movimentação do Marinho Donizete para a cobrança do lateral. Guaru. Marinho Donizete. Levou vantagem no lance. Passou por Raul Prata. Tirou o cruzamento. Bola passa forte ali na pequena área. Assisinho. Tenta ajeitar para o João Wilson. Ainda Assisinho. Rolou para trás. Jailton. Tentou clarear a jogada. Rolou na direita para o Léo Rodrigues. Pode pintar o cruzamento. Ainda Léo Rodrigues puxou para o pé esquerdo. Bateu em cima do Zé Roberto. E na sequência. Marcado o impedimento. A torcida ficou na bronca ali de um toque. De mão do zagueiro. Do Luverdense. Olha aí o lance. Jogada pela esquerda. O chute do Assisinho. O Juan estava na frente. Aí foi participar do lance. Estava adiantado sim o Juan. Tá aí a bola bate no braço. Mas não houve intenção. Do zagueiro do Luverdense. De botar a mão na bola. O braço na bola. Rafael Tavares. A bola não passa por Léo Rodrigues. Edinho. Chegou o lateral esquerdo do Luverdense. Fintou ali. O Wesley levantou para o Misael. A bola vem muito forte. Ainda Misael. Consegue chegar. Evita a saída da bola. Rafael Tavares. Rafael Tavares. Contra o Jailton ainda. Rafael Tavares. Chegou a linha de fundo. Rafael. E Mario Ondonizete deu um bico. Tirou da área mais uma bola perigosa. O Jailton dos Anjos está gostando nada aqui. Já conversa bastante com seu filho Guilherme. Que é auxiliar técnico. Já estudando uma possível mudança aí no Fortaleza. Já está chegando aos 10 minutos. Ele queria o gol até os 10 minutos. Tirando aquela chance do Juan. No início do segundo tempo. O Fortaleza não conseguiu mais nenhuma oportunidade de gol. Não está devendo. É por isso que ele já vai buscar opções aí para conseguir furar esse bloqueio do Luverdez. Ele está ali chamando a atenção do Jailton. Raul Prata. Pede também a movimentação do Juan. Raul Prata. A bola vem muito rápida e sai a tiro de meta para o Fortaleza. Vamos. Imagens do Independência. Os jogadores do News. O Boys em campo. Depois que chegaram, aquela chegada onde foram hostilizados pela torcida. Entraram em campo, estão curtindo. Tirando foto, registrando este momento. Um momento importante. Um momento decisivo para o time argentino. Para o News. Old Boys que daqui a pouquinho enfrenta o Atlético Mineiro. No Independência. E claro que você vai curtir com a equipe do Sport TV. Imagens ao vivo aqui agora de Fortaleza do Estádio Presidente Vargas. Ney Mineiro vem aí. E você ouve o torcedor do Fortaleza. No gogó. No gogó. Incentivando. No estádio com um grande público. Acho que supera os 10 mil torcedores. Era a expectativa, né? Para 10 mil torcedores. Imagino aqui, pelo visual, que já temos perto, pelo menos aí, de 15 mil torcedores. Portanto, confirmando a alteração, saiu o Tozin. Misael. Pode ser o último lance do Tozin no jogo. Boa bola do Tozin. Chegada perigosa. O Washington bateu para fora. Passe do Tozin. Foi mesmo o último lance dele no jogo. Para o Washington. Na entrada da área. Bateu de pé esquerdo. Jogou para fora. Outra vez o lance do Luverdense. Ney Mineiro em campo. O Tozin era dúvida, né? Ontem saiu do treino com dores nas costas. Passou no teste no aquecimento hoje. Participou aí. Disputou o primeiro tempo e ficou 12 minutos em campo no segundo tempo. Foi substituído pelo Ney Mineiro. O Washington para o Misael. Arrumou para o Max. Ney Mineiro. Primeiro lance dele no jogo. Levantou para o Misael. Foi muito alta a bola para o Misael. Marinho Donizete. Fez um sinal. Montou o lançamento para o Assizinho. Dominou. Protegeu. Guaru veio de trás. Recolheu. Tocou na frente para o Juan. Cara, 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 cara. Juan bateu em cima do Gabriel Leite. Ainda Juan. Gabriel Leite salvou o Luverdense de sofrer o primeiro gol do jogo. Tira de cabeça dali o zagueiro Murilo. O toque é do Jailton. Assizinho ajeitou para o Wesley. Marinho Donizete. Assizinho posicionado aqui atrás. O passe do Guaru para o Marinho Donizete de novo. Bem pertinho da bandeira do escanteio ele trabalha. Marcado por Raul Prata. Este é Assizinho. Guaru pede. O toque é para o Juan. Está de costas para a marcação. Rolou para trás. Wesley a chance. Bateu. Gabriel Leite de novo. Duas vezes Gabriel Leite para garantir até aqui o 0x0. No primeiro lance cara a cara com o Juan. Agora o chute de longe do Wesley. Uma pancada. A bola ainda quicou. E ele conseguiu fazer a defesa. Escanteio levanta outra vez a torcida do Fortaleza. Guaru levantou o Fabrício. Tentou o Jailton. Som de cabeça. A bola saiu do outro lado. Sport TV. O canal campeão. Vivo. 4G com o Plus da Vivo. Vai mexer o Fortaleza. É isso aí Rembrandt. O 16 Lúcio. Aquele mesmo. Passou pelo Grêmio. Vários clubes do futebol brasileiro. Vai para o jogo com a 16 Lúcio. Está saindo o João e o só com a 7. Uma curiosidade Rembrandt. Sobre essa história de número de jogadores no banco de reservas. O Fortaleza hoje trouxe 9. A FIFA recomenda que pode ser até 12 jogadores. Agora para fazer o aquecimento ali atrás do gol. Onde são jogadores do Fortaleza e do Luverdense também. Só podem 6. 6 jogadores apenas podem fazer o aquecimento. Porque segundo a FIFA. Um número maior vai atrapalhar o jogo. Aí o detalhe com o Alisson Oliveira. Bola na frente para o Misael. Está impedido o Misael. Lúcio que entrou bem. Contra o CRB no último sábado. Luiz Sobral fez gol. Deu passe para gol de Assisinho. E foi acionado aí no time. Lúcio no time do Fortaleza. E o Ney Mineiro. Que entrou no time. Aí de novo o lance. Para você ver aí o impedimento do Misael. E o Ney Mineiro que entrou no time do Luverdense. E foram as mudanças até aqui. Paulo César Noronha. O Ney Mineiro entrou porque o Tosinho já não tinha as condições físicas ideais. Desde o primeiro tempo já entrou. Era dúvida antes da partida. No aquecimento. Fez um teste para saber se podia jogar. E aí entra o Ney Mineiro. No caso do Fortaleza. O Lúcio entra para dividir aí com o Guaru. Olha aí. Bola tocada de cabeça por Juan. Consegue tirar da Lúcio Wilson. Complete que você. Vai dividir com o Guaru a missão de fazer a armação da jogada do time do Fortaleza. E também trabalhar aqui do lado esquerdo com o Marinho Donizete. E ele que é lateral esquerdo de origem. Estava no Náutico. Aliás, antes de vir para cá. Exato. Estava no Náutico. Foi com passagem no São Paulo, no Grêmio. Olha o cruzamento para a área. João Carlos. Ia se atrapalhando. E o Fabrício não quis conversa. Complemento na informação do José Marões, lembrado? O Tozinho disse aqui no banco que está sentindo realmente muitas dores nas costas. Aí então, detalhe. E olha só. O João Carlos saiu. A bola escapou da mão dele. E o Fabrício não aliviou do serviço. Teve também o Lúcio, né? Também jogou no Palmeiras. Rebubou a passagem no Palmeiras. No Hertha, Berlim, da Alemanha. Jogador experiente aí no grupo agora do Fortaleza. Aí ele teve azar quando chegou no Fortaleza. Jogou pouco tempo e já se contundiu. Então está voltando praticamente. Agora é um jogador que tem recursos técnicos, né? Que pode ser útil. Já toca de primeira. Lá na frente, para o Bacizinho. Impedimento marcou o assistente. Confirmou o Ítalo. E estava. Desde o primeiro momento aqui, ele próprio custou a definir que se ia ou não para a jogada. Olha lá. Lá no meio da área. É, é. Lá no meio da área, o Edinho dava condição. Mas eu acho que foi no lance anterior de novo. Eu acho que nós adiantamos o lance. Não é nesse lance aí, é no lance anterior. Ele vinha voltando. Ele estava atrás. Olha lá. Está vendo ele ali? Ele está impedido ali. Eu tinha visto aqui no olho. Estou bem igual o Bandeira, estou não? Está bem, está bem. Está bom. Você fez curso de arbitragem e não precisou, não? Só o teórico. Está bom. Muito bem. Mas está bem o PC. Junto com os assistentes, o Luiz Carlos Câmara e o Flávio Gomes Barroca. Raul Prata. Então a virada de jogo para o Washington no meio do caminho. Léo Rodrigues dominou, botou no chão, entregou para o Wesley. Mais à frente o Luz. Tenta imprimir velocidade aqui no time do Fortaleza. Faz o toque para o Guaru. Cruzamento do Guaru. A bola vai chegar. Agora a chance. Assisinho ameaçou. A bola voltou para ele. Ainda Assisinho. Washington em cima dele na marcação. Chega também Zé Roberto. Assisinho vai para o chão. Cai por cima da bola. A bola levanta rápido. Ganha o lance. Assisinho entrou na área por baixo. Toque. E o árbitro aponta para o escanteio. Ele podia ter chutado ali na primeira, né? Demorou muito. Demorou demais. E aí... Olha aí. Levantou. Caiu. Passou. Já tem muitos recursos, né, o Assisinho? Porque ele cai, levanta. Não perde a bola. E consegue ali ainda o escanteio. Mas poderia lá no início da jogada ter definido como chute a dor. Guaru. Cobrança fechadinha do Guaru. Gabriel Leite. Vai mudar. Luverdense. Vai mexer pela segunda vez daqui a pouco o Luverdense. Olha o Gabriel Leite fazendo boa partida até aqui o goleiro do Luverdense. Super Ponta Caixa Empresarial. Mais vantagens para a sua empresa. Marcos Montenegro. Diga lá. Saindo o volante Washington. Camisa 8. Para a entrada do meia Samuel com a 15. Fortaleza também mexe, Rebrando. Vai com a 15 também o Erivelton. Para a saída do Jailton com a camisa número... Deixa eu ver o Jailton aqui. Me ajuda aí, Rebrando. 5. 5 é isso. Perfeito. Erivelton. No time do Fortaleza. E Samuel. Sai vaiado, hein? Não sei se vai para a saída do Jailton ou para a substituição em si. Acho que o Hélio colocou aí o Erivelton, que é um jogador bastante ofensivo em relação ao Jailton, que é volante. E o time vai ficar realmente mais para cima. Acho que o Lúcio vai segurar um pouco. Vai ser uma espécie de segundo volante ali, para ajudar o Wesley na marcação, para dar aposta de bola para o adversário. E o Samuel entra para tentar segurar um pouco o meio de campo, porque o Fortaleza cresceu no jogo. Começou a articular mais, principalmente pelo lado esquerdo aqui, o campo, para a entrada do Lúcio. E ele bota ali o Samuel para dar uma ajudada ali na marcação também. E ainda hoje no Esporte V2 tem Asa e Flamengo, direto de Arapiraca, Lagoas. Copa do Brasil a partir de nove e meia da noite no Esporte V2. O lance favorece aí o time do Fortaleza. Guaru na cobrança. O assistente está ali dentro do campo. Só para marcar a distância ali da barreira, apenas um jogador, o Edinho. Vem Guaru para o lance. São quatro, cinco jogadores agora do Fortaleza na área. A bola vem por cima, outro impedimento. Marcado pelo assistente. Rembrandt, o Hélio vai à loucura aqui, porque é o seguinte. Inclusive o treino, o último treino, preparação para esse jogo, não foi permitido em imagem. Porque, segundo ele, ele trabalha as jogadas. E ele está maluco aqui dizendo, olha, não saiu uma jogada ainda. Segundo ele, porque não saiu nenhuma jogada ensaiada, né? Trabalhada nesses treinos secretos. Então o Hélio quer essa jogada ensaiada, principalmente nas cobranças de falta e até agora nenhuma. Até porque é para isso que é ensaiada, né? Para se trabalhar, se colocar em prática na hora do jogo. Se você trabalha a semana toda e não põe em prática, é o tempo perdido. Lúcio. Cabeçado do Murilo. Leire Velton. Dá um tapa na bola, joga lá na direita para o Léo Rodrigues. Samuel é quem acompanha. Aí Léo. Mais atrás com o Guaru. Ajeitou para o Wesley. Lançamento para o Léo Rodrigues. A bola é boa. Léo Rodrigues. Lado direito, fundo do campo. Cruzamento. Zé Roberto afasta. Samuel. Girou, errou. Perdeu o lance para o Guaru. Pediu de volta a bola do Assisio. Para o Juan, que desabou. Esportevel, canal campeão. Quilômetros de vantagens, Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Outra vez a jogada. E o zagueirão só encostou, ele desabou. Misael. Rafael Tavares aqui na direita. A bola é para ele. Misael. A devolução do Rafael Tavares e o Eri Velton chegou firme. Mandou a bola para longe. Na sequência de Fortaleza e Luverdense. Tem taça, Libertadores. Tem decisão para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e News Old Boys. O Atlético Mineiro está chegando neste momento no estádio Independência em Belo Horizonte. Já já a gente vai ver a chegada do Galo. A chegada dos jogadores do Atlético Mineiro. Marinho Donizete encostou ali de cabeça lateral para o Luverdense. Aqui segue zero para o Fortaleza, zero para o Luverdense. Raul Prata tomou distância para jogar a bola para a área. Aí o Raul mandou na direção do Ney. Subiu para afastar dali o Esley. Lúcio. No peito, no chão, carregou para o meio. Ainda Lúcio consegue fazer o toque para o Léo Rodrigues. Eri Velton pede lá na frente. É para ele a bola. Samuel acompanha. Léo Rodrigues contra Samuel. Léo Rodrigues puxou. Caminhou para a entrada da grande área. Deixou para o Lúcio. Observou bem a passagem do Marinho Donizete. Só que a bola foi... Vai mudar a porta. Vai mexer no Fortaleza, Alisson Oliveira. Pois é, Rebran. Cansou de perder gols. O Juan está saindo aí com a 9, com um misto de palmas. Já fez gols. Um misto também de vaias. E vai outro atacante. Vai o 18 Jailson no lugar do Juan. Aquela história, né? O jogador às vezes entra centroavante, principalmente atacante. Num jogo faz dois gols e é consagrado. No outro teve as duas chances de se consagrar outra vez. Perdeu as duas. E aí sai num misto de desconfiança, de vaia. Olha aí. Ney Mineiro. Vai para o lance o Ney Mineiro. Misael. Só o Misael na área. Quem está chegando lá atrás é o Washington. Ainda o Ney Mineiro. Era o Samuel que o Washington já foi embora. Vamos dar uma olhada aí na chegada do Atlético Mineiro. Já já você vai ver. Erivelton. Deixou para o Guaru. Já já tem a chegada do Galo. Ao Independência. O Atlético Mineiro recebe o News Old Boys. O time argentino chegou primeiro ao Independência. Você viu aqui no Sport TV a chegada dos argentinos. Que já foram a campo. Já deram uma olhada. Já tiraram fotos. E daqui a pouco tem a chegada do Galo. Falta em cima de Wesley. Aí a briga pela bola ali. Wesley quer bater rapidamente. O Gilson não deixa. Atrapalha. Wesley fica na bronca. Agora se movimenta. Só lembrando, Rembrandt, que o Fortaleza fica agora com a dupla de atacantes. Que foi durante muito tempo. O Jailson e a Cizinho. O Juan chegou. Fez os dois gols. Ganhou a posição de titular. Mas durante muito tempo a dupla era essa aí. A Cizinho e Jailson. Reativada essa dupla. Uma dupla que já deu certo em algumas ocasiões. Mas que ultimamente não vinha dando certo. Exatamente por isso o Jailson perdeu a posição. Mas futebol é momento. E bola na rede. Vai com o Jailson e faz os gols. Volta a ter o carinho do torcedor. Mas o jogo tende a ficar bem aberto agora. Porque o Fortaleza vai para o tudo ou nada. Vai para definir a partida. Está com um perfil mais velocista. Se nota a preocupação em tocar bola em velocidade. E o time do Luverdez mais do que nunca vai tentar tirar partido dos espaços que certamente o Fortaleza dará. Porque vai se abrir tudo para ir para cima. Passamos dos 25 minutos de jogo neste segundo tempo. 0x0 o placar aqui no Presidente Vargas em Fortaleza. O Fortaleza que no próximo sábado joga contra o Santa Cruz no Recife. Pela Série C no Campeonato Brasileiro. Jailson. Lembrando que Luverdez e Fortaleza estão no mesmo grupo. Grupo A da Série C do Brasileirão. Terão mais três jogos além desse. Mais um da volta e dois pela Série C. Sendo que o primeiro da Série C já é no dia 4 de agosto. Guaru. Aí o Guaru. O passe é bom para o Lúcio. Chegou cruzado. Chute cruzado lá para o meio da área. Tirou a defesa. Afastou o Zé Roberto. Ainda o Fortaleza. Léo Rodrigues levantou para a área. Lúcio de pé esquerdo. Levantou o balão do Lúcio. A bola passou. Vamos com imagens do Independência em Belo Horizonte. A chegada do Atlético Mineiro. No clima da decisão. Daqui a pouco o Sport TV vai mostrar ao vivo. O ônibus do Atlético Mineiro. A chegada sempre com muita festa do torcedor do Galo. O Atlético que está invicto no Independência. Desde a sua reinauguração. Aí uma. Aí. Yes, we can. Yes, sim, nós podemos. O can com o Atlético Mineiro. Muito bem. Lembrando aí a campanha do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, né? Sim, nós podemos. O Atlético pode sim. Quem precisa vencer por 3 a 0. Perdeu o primeiro jogo por 2 a 0. E precisa de 3 gols para seguir na decisão. Para seguir para a decisão da Taça Libertadores. Se sofrer um gol, vai precisar fazer 4 gols no News Old Boys. Aqui o escanteio cobrado. Subiu o Charles. Tirou o Murilo. Samuel. Travado ali pelo Léo Rodrigues. É lateral para o Luverdense. Segue 0 a 0. O Luverdense joga no domingo pela Série C. Recebe o 13 de Campina Grande. O jogo no estádio Passo das Emas. Lucas do Rio Verde. Em Mato Grosso. Caiu o Júnior Roche. E entrega a bola para a cobrança de lateral do Raul Prata. Rafael Tavares. Misael. De novo o Rafael. Erivelton. Bem no lance. Erivelton desarmou o Rafael Tavares. Charles. Tentou a ligação para o Assisinho. Falta nele. Falta cometida. Pelo zagueiro. Capitão do time. O Zé Roberto. O Rembrandt. Diga. Historicamente o Luverdense tem um fraco desempenho como visitante na Copa do Brasil. Perdeu todas as quatro partidas que disputou até agora. Sem marcar nenhum gol. E sofreu cinco gols nessas participações. Nessas três participações até agora. Até aqui essa tem sido a melhor. Em compensação ele perde. Mas ele faz um resultado melhor em casa. Por isso que ele conseguiu a classificação. Ele ganhou de 2 a 0 em casa. Perdeu de 1 a 0 fora. Ganha de 1 a 0 em casa. Perde 2 a 1 fora. E aí vai passando de fase. Por isso a preocupação do torcedor do Fortaleza. Sabe da importância de um bom resultado esta noite. Aqui em Fortaleza. E vai mexer pela última vez o Luverdense. Marcos Montenegro. É isso aí. Para tentar mudar essa história. Como visitante. Vai colocar o atacante Tatu. No lugar do camisa 10. Rafael Tavares. E fica com três atacantes. Fica com três atacantes para tentar resolver no contra-ataque. Haja unha, hein? O torcedor está acabando com a unha ali. Ali já está no dedo, meu amigo. Com a unha já foi faz tempo. Tatu. Número 17. Já em campo. Vai subir a Esley. Disputou o lance. O Esley. Marinho Donizete. Esley recebe. Misael fica ali à frente. Atrapalha a jogada do Esley. Insiste na jogada. O Misael. O árbitro marca a falta. O desespero agora. Eu estava de olho aqui no Júnior Rocha. O desespero agora foi do técnico do Luverdense. É, eu acho até que nem houve a falta. E amarelo para o Samuel. Acabou punido com o cartão amarelo. É porque praticou o outro jogo. Chutou a bola para longe. Na hora que o jogador faltou. Ele queria bater a falta rápido. Agora o Esley. Perdeu a bola. Ele não sofreu falta não. Errou o árbitro. Passamos dos 30 minutos do segundo tempo. Segue 0 a 0 aqui no PV. Na sequência de Fortaleza e Luverdense. Tem a Taça Libertadores. Tem Atlético Mineiro. E News Old Boys. Luiz Carlos Júnior. Lédio Carmona. Belete. Aí Luciana Machado. Josino Ribeiro. Edgar Alencar. O timaço do Sport TV. Prontinho para trazer daqui a pouquinho. Tudo de Atlético Mineiro. E News Old Boys. Guaru. Cruzamento do Guaru. Gabriel Leite deixou o gol. Uma chance para o Lúcio. Guaru. Bateu. Lúcio. A bola bateu na cabeça do Murilo. O jogo está parado. Já estava sendo marcado um impedimento. Eu tenho pressão que a bola bateu foi no jogador do Fortaleza. E por isso foi marcado um impedimento. Me parece um Assisinho, viu PC? Eu acho que o Assisinho tirou o gol. Mais uma vez a jogada. Saída do Gabriel Leite. O Lúcio dominou e bateu cruzado. Ele tirou o gol. Ele tirou o gol e estava em posição de impedimento. Mais uma vez o lance. Está vendo? Ele estava em posição de impedimento. Que desespero da torcedora, hein? Não é para menos. Eu só fiquei na dúvida, PC. Se a gente puder mostrar aí de novo a posição do impedimento. Eu fiquei com a impressão de que, além do goleiro, tinha um outro jogador do Luverdense dando condição. Mas tem que prestar atenção no momento do lançamento. Na hora que ele cabeceia, realmente tinha um zagueiro. Na hora que a bola é chutada pelo Lúcio. Exatamente. Porque no momento que ele cabeceia, de fato, já tinha um zagueiro lá em cima da linha junto com o goleiro. Agora, no momento em que a bola é chutada, a impressão que eu tinha é que só tinha o goleiro. Olha, você vai ver aqui uma sequência da jogada. Vamos ver. A bola sai lá da direita. O goleiro Gabriel Leite sai no desespero para tentar afastar o perigo. E agora que a gente vai ver. A bola chega para o Lúcio. Olha lá. Aí, nesse momento, só tem o goleiro. Perfeito. Estava, assim, em posição de impedimento o Assisinho. Que, além do impedimento, tirou o gol, né? Exatamente. Se tivesse ficado parado, talvez a bola tivesse ido para dentro. Que fase, né? Como diria Milton Leite, que fase. Charles toca de cabeça, chega Marinho Donizete, protege. Chuta em cima do Samuel. Sport TV é o canal campeão. Dove Mancare protege sem irritar sua pele. Copa do Brasil ainda hoje no Sport TV 3. Tem craque de Goiás e Santos a partir de 9h50 da noite. No Sport TV 2, asa de Arapiraca e Flamengo. E no Sport TV 3, as emoções de craque de Goiás e Santos. Hélio é chamado a atenção ali pelo quarto árbitro. O torcedor aí está colado praticamente aí ao vidro. Que protege ali, que divide o campo da arquibancada. Marinho Donizete está fora aqui, viu, Rembrandt? Perdão. Marinho Donizete fora, sendo atendido. Falta vezes com um a menos nesse momento. Já fez as três alterações. Pelo tipo de atendimento, aquela coisa de esticar o pé e fazer, parece cãibra, né? É isso mesmo, PC. Sentindo já o desgaste. Assisinho, tentou o cruzamento, tirou o Murilo. A bola volta para Assisinho. Ameaçou, passou ali por Max Carrasco. Deixou para o Erivelton. Para fora o chute do Erivelton. Vamos dar outra passada aí no Independência. Estamos no clima. Daqui a pouquinho tem Taça Libertadores, tem Atlético Mineiro e News Old Boys. E a gente tem mais uma vez imagens com a torcida do Atlético Mineiro. Enquanto houver 1% de chance, sou 100% galo, eu tenho certeza. Yes, we can. Nós podemos. 3 a 0. Confiança total do torcedor. Do torcedor do Atlético Mineiro, que vai lotar o Independência daqui a pouquinho. Para empurrar o galo para cima do News Old Boys. E claro, cobertura completa, todos os detalhes aqui no Sport TV. Guaru, aqui no PV em Fortaleza. Fortaleza e Luverdense 0 a 0. Copa do Brasil, primeiro jogo da terceira fase para os dois times. Decisão em 180 minutos. Dia 18 de julho, 18 deste mês, tem o jogo da volta em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Wesley. Valeu ali o esforço do time do Fortaleza para a bola não sair. Erivelton faz o lançamento. A bola é forte, Raul Prata chega, protege. Combate agora do Jailson. Saiu a caça ali, mas o Raul fez o passe. Lá na frente para o Samuel. Gilson. Ia bobeando o Gilson. Bateu na bola, esquisito ali o Zé Roberto. Pediu desculpas. Sinal positivo aqui no baixinho, no canto baixo do vídeo aqui do Júnior Rocha. Já desculpando o Zé Roberto. Léo Rodrigues trabalha no campo de ataque o time do Fortaleza em busca do gol. Um gol que pode lhe dar uma vantagem para o jogo de volta. Por enquanto, 0 a 0. Se terminar assim, o novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Empate com gols. A classificação é do Fortaleza. Agora são dois contra dois. Vamos acompanhar esse contra-ataque. Misael. Já tenta se recompor a defesa do Fortaleza. Já chegou lá atrás do Wesley. Ney Mineiro. Para cima do Fabrício. Puxou para o pé esquerdo e bateu para fora. Sport TV. O canal campeão. Novo ideia 2014. Divertido, versátil e completo. Amistoso de vôlei. A seleção feminina de vôlei. Bicampeã olímpica. Recebe a Holanda em um amistoso em Maceió. Nesta quinta, nove da noite, ao vivo no Sport TV. Aqui trabalha o Fortaleza com o Marinho Donizete. Mais atrás. A bola passa por Wesley. Chega para o Charles. Rola no meio para o Erivelton. Lançamento do Erivelton. Será que dá? Correu o Léo Rodrigues. Não chegou ao lateral. E esse novo é desesperado aí o torcedor do Fortaleza. O casal. Nem se fala. Olha, o problema é que o Fortaleza não consegue botar a bola no chão para trabalhar as jogadas. Aí começa a rifar a bola. Começa a fazer lançamento de longe. E aí, isso facilita o trabalho da defesa do Luverdez. Quando o Fortaleza põe a bola no chão, ele chega com perigo, como já aconteceu algumas vezes nesse segundo tempo, principalmente. Marinho Donizete. Na entrada da área, o toque de cabeça ajeitou o Assisinho para o Lúcio. Marinho Donizete tentou o passe para o Assisinho, mas estava bem posicionado o Murilo para tirar. Samuel, Erivelton chega, chega para o combate. Faz falta o Erivelton. É falta para o Luverdense. Segue 0 a 0. Está aflito o torcedor do Fortaleza, mas ainda confiante. 37 minutos do segundo tempo, 0 a 0 aqui no Presidente Vargas em Fortaleza. E o desespero do Elio agora, Rembrandt, é que o Marinho Donizete com o Câmbio não consegue mais acompanhar o ataque do Luverdense. Aí o Lúcio vê o socorrer. E quem chega é Tatu. Pelo lado esquerdo, a chance. Tatu bateu em cima de João Carlos. Pintou a vaga. O que deve estar pensando nessa hora o torcedor, hein? O Tatu recebeu nas costas do Léo Rodrigues. Chutou em cima do goleiro. O João Carlos fechou bem o ângulo ali. O goleiro do Fortaleza é escanteio. É aquela coisa do espaço que eu falava. Você manda tudo para cima. Quando o adversário vem, pega a defesa desmontada. Com o problema agora do Donizete de não acompanhar a zaga. É um drama que vai viver o Fortaleza. Tem que ir para cima e ao mesmo tempo tem que se segurar lá atrás. 38 minutos de jogo no segundo tempo. Escanteio cobrado. Sobe Esley. Marinho tenta dividir a jogada com o Max Carrasco. A bola chega para o goleiro. João Carlos. Aí rapidamente faz a ligação para o Bacizinho. Tentativa para o Bacizinho. Quem tirou de cabeça foi o Raul Prata. Subiu Jailson. Aparece Murilo. Léo Rodrigues. A abertura para o Guaru. Acompanhou Léo Rodrigues. Guaru suspendeu para a área do Luberdense. Jailson tentou ajeitar para trás. Guaru. Trompou ali com o Samuel. O torcedor não está entendendo nada. O que é que está acontecendo no jogo? Já rezou um rosário ali inteiro. Um terço. Muito interessante, né? A reação do torcedor em todos os momentos. No momento em que está ganhando, que está perdendo, que está empatando, como é esse caso aqui. É o termômetro do jogo. É o termômetro do jogo, né? Você vê que não é um bom resultado. O torcedor sente como não sendo um bom resultado o empate em casa na Copa do Brasil, tendo que jogar fora de casa o segundo jogo. É porque fica na cabeça aquela coisa. Se a gente não consegue fazer o resultado na nossa casa, como é que vamos fazer na casa dos outros? Tendo que ir para a segunda partida aí com a necessidade da vitória ou empatar com gols. Se terminar assim. Para o Luberdense. Só a vitória ou o empate sem gols para levar a decisão para os pênaltis. Raul Prata. Mas numa situação como essa, né? Fundamentalmente é não tomar um gol como o mandante. Dos males o menor. É. Wesley, pro Berivelton. Foi um jogo aberto com os dois times buscando gol, criando oportunidades. É claro, o Luberdense se retraiu um pouco mais, né PC? Mas teve boas chances, especialmente no primeiro tempo. Não tenho dúvida. Mas essa coisa de não levar o gol, e eu falei dos males o menor, é uma verdade mesmo. Porque no jogo de volta a situação é a inversa, né? Quem sai para o jogo é o dom da casa lá. E aí o Fortaleza passa a ter a vantagem de ir fazendo um gol, poder decidir. Aí a bola chegou, não está valendo mais nada. Estava lá na frente, impedido mais uma vez o Jailson. Sport TV, o canal campeão. Brama Zero, sem álcool e gostosa como cerveja. Mas, você viu, né? Muita gente apreensiva, aflita, nervosa. Muita gente nervosa, com fome. Mas teve também espaço para um romance, né? Para uma troca de carinho. Tem torcedor também que está curtindo aqui o jogo, ao lado do seu par romântico. Muito bem. Boa, a bola ali do Samuel, interceptou bem o lance. A jogada era para o Lúcio. No ataque, o Luberdense. Max Carrasco passou aqui pelo lado direito. E o chute do Samuel. A bola desviou, é escanteio para o Luberdense. E é quando a pressa vira inimiga da perfeição. O Guaru, ao tentar sair em velocidade, deu o passe errado nos pés do Samuel. A tranquilidade agora é toda do Luberdense. Porque está na qualidade de franco atirador. O Fortaleza tem o nervosismo ao lado. Porque está com a torcida aí, né? O cheio estádio, né? Esperando a vitória e não quer decepcionar. Na sequência de Fortaleza e Luberdense, tem a Taça Libertadores da América para você. Aí a cobrança do Samuel. Cobrança perigosa. Léo Rodrigues tirou. A bola voltou para o... Samuel está impedido. Impedimento do Samuel. Você não pode perder na sequência de Fortaleza e Luberdense, Atlético Mineiro e News Old Boys. Luiz Carlos Júnior e toda a equipe do Sport TV pronta lá no Independência. Para levar para você todos os detalhes desta decisão. O Atlético precisa da vitória. Com três gols de diferença. Se fizer 2 a 0, leva a decisão para dar vaga para os pênaltis. Vale uma vaga na final da Taça Libertadores. Você não pode perder. Na sequência, coladinho ao jogo Fortaleza e Luberdense, tem Atlético Mineiro e News Old Boys. Toda a cobertura, todo o clima para o jogão, para você acompanhar o jogão no Sport TV no Canal Campeão. Léo Rodrigues. Tatu acompanha. Ainda Léo Rodrigues. Trabalha bem junto à linha lateral. Faz o cruzamento. Bola fácil para a defesa do Gabriel Leite. Quem você destaca no jogo? Do Fortaleza e do Luberdense? Dá para tirar um destaque de cada time? Pense, Noronhas. Do time do Luberdense, pelo poder de decisão, o goleiro Gabriel Leite fez duas defesas que garantiram 0 a 0 até aqui. Fantásticas defesas. Do lado do Fortaleza, a luta solitária do Assisio. Que mesmo bem embarcado, foi um jogador que ainda criou as melhores situações. Esle. Deixa para o Guaru. Tem o Lúcio aqui na esquerda, a bola é para ele. Mais à frente o Marinho Donizete, que já não tem muita boa, já não tem condição física, né? Aí o Assisio tentou o toque para o Jailson, a bola escapou. Facilitou o trabalho da defesa do Luberdense. Tatu. 43 minutos. Expectativa de quantos minutos de acréscimos teremos aqui para o segundo tempo. É só o primeiro jogo. É o jogo de ida, o jogo de volta marcado para o dia 18 deste mês. Em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Avança Raul Prata. Brunei Mineiro tentou devolver a jogada. Quem tirou dali foi o Charles. Foi mais esperto o zagueiro do Fortaleza. Perdeu o lance Erivelton, puxou o Tatu. Seguiu no lance o Tatu Wesley. O corte, por baixo, conseguiu tirar. E sentiu. Ficou caído o Wesley. Lúcio, jogada com o Guaru. Passe para o Assizinho aqui na esquerda. Chegou com ele e Raul Prata. Vai deixar a bola sair. Faz a opção pelo escanteio ali o Assizinho. O torcedor encosta ali na grade. Fica mais perto do lance, mais perto do campo. Querendo aumentar o tom de voz. Para empurrar até o último instante o time do Fortaleza. Aqui no Presidente Vargas. E é hora de registrar todos os momentos. Guaru fez o cruzamento. Tirou dali o Zé Roberto. A bola ainda está na área. Consegue afastar de cabeça. Dá um leve toque ali o Samuel. Ney Mineiro reclamou. O torcedor gostou. Aplaudiu a marcação da falta. L dos Anjos se movimenta aqui na área técnica. Vem na direção do banco de reservas. O torcedor grita. É um incentivo aqui no PV. Mais três minutos. Vamos até 48 neste segundo tempo. Diga. Rembrandt, será que sai jogada ensaiada? Ou essa hora aí vai de qualquer jeito, hein amigo? Do jeito que está o torcedor. Ele quer de qualquer jeito. Sai o gol, né? Com jogada ensaiada ou não. O Luverde se segura. Vai conquistando um bom resultado aqui. O time de Lucas do Rio Verde. Bola por cima. Cabeçada. Outro impedimento marcado. O torcedor contestou ali. Está desaprovando, reprovando a marcação do impedimento. Mas o assistente não brinca em serviço. Olha lá. Quando chegou para participar do lance, o Luiz Carlos Câmara Bezerra já tinha marcado. Vai para a movimentação, Gabriel Leite. O Hélio dos Anjos tem hora que quase entra em campo. Ele chega muito perto ali. Sempre no limite. Lúcio bateu para frente. Marinho Donizete dominou. Com poucas condições físicas, o Marinho dá o chute. Era tentativa de passe para o Jair. Sua bola ficou dominada pelo zagueiro Zé Roberto. Daqui a pouco Atlético Mineiro e News Old Boys. Toda a equipe do Sport TV já pronta no Independência para trazer as emoções da Taça Libertadores aqui no Canal Campeão. Luiz Carlos Júnior, Belete, Lédio Carmona, Josinho Ribeiro, Edgar Alencar, Luciana Machado. É a equipe do Canal Campeão no Independência para Atlético Mineiro e News Old Boys. O Jair Roberto mandou para fora. É lateral, tem pressa. O time do Fortaleza. Aí o torcedor aí, o pequeno torcedor ainda não entende direito, né? Por que tem esse problema todo, essa angústia do torcedor aqui no PV. É que vai empatando em casa no primeiro jogo. Jogo de ida. Terceira fase da Copa do Brasil. Bola levantada por Lúcio. Edinho estava no lance. A bola ficou com o Assizinho. Ainda o Fortaleza. Preparou o cruzamento. Léo Rodrigues levantou. Zé Roberto tira de cabeça. 47. Entramos no último minuto do jogo. Tatu faz o giro. Limpa bem a jogada. Recebe de volta a Tatu. Estourou para o campo de ataque. Livrou-se da bola ali o Tatu. Charles escorre de cabeça. Aí o Samuel. Rolou para trás. Deixou para o Edinho. Gasta o tempo agora. Trabalha. Recua a bola. O Tatu até o Gabriel Leite. Segura. Vai segurando o empate agora o time do Luverdense. No último minuto do jogo. Lúcio recebe. Faz o lançamento. Procura Jailson. Está de costas. Entrega para o Berivelton. Passou o Léo Rodrigues. Pode ser a última jogada da partida. Ainda Léo. Para cima do Tatu. Tentou um espaço. Correu. Para receber na frente. Trombou no Tatu. Foi para o chão. Ficou no chão o Léo Rodrigues. Edinho recebe. Vem se recompor a defesa do Fortaleza. Edinho tenta partir para o ataque. Ameaça. Faz o passe na esquerda. Vai apitar o fim do jogo. Ítalo Medeiros. De Azevedo do Rio Grande do Norte. Termina no Presidente Vargas aqui em Fortaleza. Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Zero para o Fortaleza. Zero para o...